E aí galera, tem milho ainda ali ó, e aí galera, sejam bem-vindos ao antigo roçado de Seu João, né, deixa aquele like, vamos ali ver se tem o que, abóbora, jiribum, o que mais conhecido. Aqui na região, olha o rachinho dele lá, o barraco né, é o barraco, tem milho ainda, é o antigo roçado dele, ó. Vai tirar esse barraco lá para o outro, ó, olha só, outro lá. E aí, tá bonito esse, ó, tem outra via, ó, abóbora, conhecida aqui como jiribum, tá lindo aos pés, pés grande, hein. É rapaz, tem um barraco, não tem que tirar, não tem que tirar aqui, tá rapaz, ó, tem saudade da família desse roçado. Tem saudade dele, né, tem saudade da família do roçado. É bom aqui. Mas, é muito longe para cá, né, Ney? O outro lá é melhor. É, mas, certo, homem? Olha lá o outro, bicho, esse daí da frente. Olha, ozinho, meu. É mesmo, hein. Olha só, galera, que giro mundo. A abóbora, né, tem três, o antigo roçado aqui do Seu João. Então é isso, não esqueça de deixar o like. Olha lá o outro lá embaixo. Olha. Vamos ver se tem mais, ali outro. Sim. Outro ali, sai quatro. Esse aqui, mas não tá valendo, não, esse. Acho que sim, hein. Olha que coisa linda aí, ó. É abóbora. A gente tem mais, tem outro ali. Tem outro aí, né? Vamos olhar aqui. Olha isso, como tá ficando lindo, ó. Tá crescendo, esse tá pequenininho. Tem um melão aqui, né? Eu tirei, meu filho. Tem uma melancia. É? É. Eu vou tirar. Acho que sim. Eu vou tirar, né? Melancia também, aqui ainda, ó. Um antigo roçado do Seu João. Olha o melão. Então é isso, também. Não esqueça de deixar o like. Não, isso aqui, ó. Ah, agora que tem, ó. Tem muito, ó. Olha o outro abóbora aí, ó. Tá vendo, amigo? É um machismo, amigo. Olha. Não tem machismo, ó. Tem machismo também, né? Tá vendo? Tá nego, amigo. Machismo. Tá nego, mano. Isso aqui é o que? Outra melancia grande, né? Cadê? É mesmo, amigo. Olha só que outra melancia aqui, galera. Olha, olha. Antigo roçado do Seu João. Não, não. Não, que o cara tá muito cedinho, né? Eu acho que tá boa, não? Tá, não. Eu acho que é, não. Olha só. A pontinha viste nessa, não. Essa aí tá bonita. Tem mais de nenhum? Não temos nós, não, né? Tem lá embaixo, agora. Tem outros pedes pra baixo. Como é que vai descer lá pra baixo? Que brilhinho, hein? Eu preciso fazer só, sabe, aqui, né? Eu tenho me lascado todinho, né? Eu não tinha vencido nesse mato, não dá pra usar a lavoura no pé de carro, não era, não? Não é mesmo? Era, ó. Tinha lá, ficado todinho. Vai pro outro? Vou. Vai limpar. Vamos lá no outro pé de abóbora. Levava de saco, né? Era o vermelho daqui. Era, né? Que diferença, né? É. Olha como deu fraco esse ano, olha só. Deu fraquinho demais, hein? Perdeu duas plantas aqui, não foi? Olha, a fava pôs três plantas que eu plantei aqui, né? Três? Três plantas ali. Três plantas que eu plantei aqui, cadê a fava? Estou que é chique, tudo, né? Plantou, mas faltou a chuva. Olha. Tem um adesão que tem a fava cheia. Tá vendo? Espera aí que ficou. Tô vendo, tem fava ali. Algumas lajes. Não tem, mas o pé não ficou, né? É, ainda ficou uns pés, bicho. É, esse aqui é o outro pé? Oi? Pé de irmão, é? Não, é ali, nada ali. Embaixo da pra onda ali, nos pés, ainda pra onda. Vou botar dentro do matinho pro pé ali. Aí, bicho, vamos lá. Não, 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 não. Vamos chegando aqui no outro pé de abóbora. Quiribu, né? Conhecido aqui. Esse ano foi fraco. Quem sabe o próximo, né? Eu já vi a dinarque, né? Ele sabe. Brincade. Eu já vi a gente. Eu já vi a gente. Eu já vi a gente. Era grande, né? Você sabe? É, mas lá aqui, assim. Lá pra aquele canto, a gente quebrava aquele meio. Olha só. E eu subi lá pra estrada, ó. Lá tá um pouquinho. Era grande. Agora vai ser em outro local. E aqui, velho. Cuidado aí, velho. É tanto que tem legal aí. Deixa eu colocar aí. Deixa eu colocar aí. Deixa eu girar aí, irmão. Isso aí deve ter muito. Deixa eu girar aí. Tem aí? Não, não. Deixa eu filmar. Olha só, chegando no outro aqui. Olha que coisa legal, galera. Outra aí, ó. Aí eu cobrir aqui daqui, né? Outra aqui, ó. Não acabou com ele, né? Não, não. É. Como eu girar um de leite. Ó, fica duro, hein? Aí só tem um, né? Dois, né? Tem dois, é. Olha lá, tem outro ali, ó. Esse. Aquele. Tem esse. Tem esse aí, né, Nego? É. Vai levar algum? Vou levar outro. Tem outro aí, bom. Tem. Esse aí, tá bom, né? Eita, esse aí tá bom, né? O treijão tirando ali o... Vou levar um zelo, viu? Tá bom ainda, não? Não levar um zelo. Isso é um bom zelo. Vai levar, não? Não, vai ficar mais duro aí, né? É. Vou ficar aqui tem muito prazer, como coisa vai errando. Olha, ele retirando... Mostra aqui, ó, galera. Ó aqui, Nego. Aí, ó. Ó o girimum, Nego. Tá vendo? Coisa linda. Manda, galera, deixar o like. Coisa linda, o girimum. Deixa o like, galera. Ó, é. Tá vendo? Bom. Pra comer com carne de galinha. E as vaginas de fava que tem. Pra lá, pra depois fazer um grão cozinhado, né, Nego? Coisa boa, né? Coisa boa. Então é isso. Cerrar o vídeo aqui. Cerrar o vídeo aqui. Deixa o like, né? Deixa o like. Até o próximo.